Audio Jungle Audio Jungle Para o Atlético, zero para o Bahia O que significa esse gol logo no começo, Gustavo Castellucci Passou pelo Ed Carlos, Iago, perna esquerda, cruzamento Dá na rede Gol, empatando o jogo Aos 10 minutos, não deu nem para o Atlético comemorar Kaique, número 9 Também Filipinho, passou da bola o Caio Bem jogada do Clayton, combinada Não deu certo, fez a proteção ali, a zaga Do Atlético Kaique Mike deu opção na passagem, cruzamento foi feito E a cabeçada Clayton Vira o jogo todo Filipinho Aí o Filipinho, perna esquerda Bate bem para o gol Onde experimenta, Rodrigo Espalma para o lado De novo a cobrança Do Clayton para a defesa do Rodrigo Boa do Iago Entrou na área Pode pintar Abafou bem ali o Rodrigo Fechou Não deixou passar nada Puxa o ataque do Cacará Peixoto Na direita para o Rafael Granja Perna esquerda João Neto Bateu São os estádios Olha a cabeçada Na trave Na trave A cabeçada do Peixoto Bola veio bem fechadinha Gabriel Esteves De novo coloca no tubo E a cabeçada do Peixoto E a cabeçada do Peixoto A cabeçada do Peixoto A cabeçada do Peixoto Espeixó A cabeçada do Peixoto Obrigado.